Trombava o Adriano Imperador o tempo todo na roupa. Mentira! Ia sair pra trabalhar, pra faculdade, eu tava ele lá de chinelão, bermuda, criançada em volta dele, era muito doido, mano. Aí eu morava lá. Então quando eu saí de lá, eu tava aquela coisa, tipo assim, já fazia YouTube, já tinha saído do meu trampo. Falei, ah, mano, não quero mais ficar morando aqui, calor do caralho no Rio de Janeiro, não tinha um ar-condicionado em casa, passava calor pra cacete, pra gravar vídeo era horrível, perigoso pra caralho, a bala comendo. Falei, ah, mano, eu quero vazar daqui. Pô, tu lembra, tu lembra aquele vídeo viral dos caras fugindo no morro e o helicóptero metando bala? Isso é atrás da minha casa, pô. Atrás da... Inclusive era você que tava fugindo. É, pô, eu fui um dos que escapou. Ainda bem que escapou, graças a Deus. Eu consegui escapar. Esse vídeo pra gente aqui de São Paulo foi aterrorizante. É, mano. Porque o Bop tomou conta, né, da favela lá. Isso, era a ocupação pra pacificar. Porque tava vindo a Olimpíada, eles tinham que resolver rápido a parada, né, mano. Ia ter Copa do Mundo e depois a Olimpíada. Então era tipo assim, mano, tem que resolver essa parada, né. Então eles começaram a invadir os morros pra, tipo assim, cara, tem que deixar o bagulho pacificar. Depois que os eventos passarem, foda-se, né. Você já ouviu barulho de giro lá, mano? Pô, não, não sei, meu irmão. Gordox, em 2019, quando eu voltei a morar no Rio, meu pai ficou doente, fui voltar lá pra passar um tempo com meu pai e tal. 2019, um pouco antes de eu vir pra São Paulo de novo, essa live, infelizmente, não ficou salva porque o site morreu, que foi a Mixer. Não sei quem lembra da Mixer. Lógico que lembro, lembro da Mixer. Que era lá o site de live da Microsoft. O Ninja pegou e foi o primeiro contato de 100 milhões de dólares. Ele e o Shroud, não sei o quê. A gente entrou antes, quando o site ainda era meio underground, ali em 2018 e tal. Cara, em 2019, tô eu na minha casa, fazendo uma live na Mixer, jogando FIFA, do nada. Bum! Mó barulhão. Na minha cabeça eu pensei assim, cara, estourou um transformador, alguma coisa aqui, e não foi aqui em casa. Cara, o barulho foi tão alto que assim, foi na live, a galera se assustou, não sei o quê. Mano, o que é isso? Eu falei, rapaziada, eu vou ver o que aconteceu. E aí na época... Era teu pai trocando tiro. Que risco isso, cara! Caralho! Não, e sabe qual que é a pica? O meu pai é uma das pessoas mais suaves do mundo. Então eu ia tentar imaginar o meu pai... Era o pai dele na cozinha trocando tiro contra mim. Caralho, parece que eu ia aqui em casa, eu ia pra trás, o pai dele cagou aqui, ele ó... Pau! Parou na janela. Tava de R15, né? Tipo... Ai, caralho... Ai, caralho... Ai, caralho... Ai... Aí você foi lá? Não, eu fui lá pra ver o que tava acontecendo, né? E não era seu pai todo que era mentira. Não era, graças a Deus não era. Graças a Deus não era. Aí, tipo assim, veio a minha avó. Veio a minha avó... A avó dele com escopeta. Aí veio a avó dele com escopeta. O que tá acontecendo nessa casa? Família louca, hein? Ai, meu Deus do céu. Famíliazinha tava... Rio de Janeiro é correria, filho. Correria. Aí veio a minha avó e falou assim, meu filho, não vai na rua nunca, explodiram uma bomba lá. E a minha avó exagerada, como toda avó, eu falei, ah, mano, tá bom, avó, vai dormir e tal, não sei o que. Aí fui. E aí veio o meu pai, tipo, eu falei, cara, o meu pai é o cara mais tranquilo do mundo. Tipo assim, o mundo tá acabando, o meu pai tá sentado na frente da TV vendo futebol. Aí veio o meu pai e eu fui lá fora e falei, o que tá acontecendo? Meu pai, não, não vai lá fora, eu quero acabar de explodir uma granada aqui na frente. Moleque, explodiu uma granada na rua, na frente da minha casa, pô. E vazou na live, o barulho. Uma granada, ô, Gordox. Parecia Battlefield o bagulho, pô. É muito doido, mano. É, pô. Tanto que, tipo assim, tinha um vizinho que a casa dele não tinha garagem. O filho da puta parava o carro na frente do nosso portão todo dia. E atrapalhava um entra e sai ali, tá ligado? E aí eu falo, pô, pai, tem que ir lá conversar com ele e falar pra ele deixar o carro aqui só durante a noite, pô. Durante a noite não tá atrapalhando ninguém, não vamos tá meiazucrando o cara. Mas durante o dia, pô, pede pra ele colocar o carro em outro lugar, porque fica difícil. Minha avó aqui, pô, senhorinha, pra se locomover, maior ruim de entrar e sair. E meu pai sempre, paz e amor, não, não vou arrumar problema com ninguém, não sei o quê. A granada foi lá, arrebentou o carro do maluco, pô. Falei, agora o carro não volta mais. Ou não vai sair nunca mais. Foi barricada pra casa dele, o carro fez a barricada. Foi tipo isso, mano. O carro do cara todo arrebentou. Não explodiu o carro, né? Mas digo assim, a onda de choque, tá ligado? Sim. Arrebentou o carro do cara, mano. Era um Verona. Coitado, parecia uma Brasília depois, mano. Arrebentou o carro. Aí só a avó saiu lá. Só a avó dele de bem ali, olhou pro cara e falou, fala, vai continuar enxergando o carro aqui, né? Cara, a minha avó ia dar esporra nos traficantes, mano. Nossa! E os caras respeitavam, porque minha avó tava ali há 70 anos. E era senhorinha, os caras respeitavam, tá ligado? Tipo assim, a minha avó... Mas tava medo, né? Tava medo. Porra! Tipo assim, a minha avó, o quarto dela era tipo de frente pra rua. Então, às vezes, na frente do portão, só no Fórmula 1, tá ligado? No F1. É. E aí a minha avó... É. E aí a minha avó não conseguia dormir, porque o cheiro vinha direto no quarto dela. Ela não conseguia dormir. Aí uma vez... Ela começava a rir. Eu até de madrugada... Loucaça. A avó dele de madrugada... Que foi, vó? A vó alucinando aqui, ó. Seu avô tá manobrando o carro, o avô já morrido, né? Saudade de você olhando pro lado. Mas eu vou falar, agora é, os caras mandam um Fórmula 1, mano, na frente da casa pra entrar, o cheiro é embaçado, né? Tem que ser taxado mesmo. É, porque é tipo assim, a entrada da nossa garagem, como lá é... É morro, né, mano? É morro. Então é ladeira. Então tem aquela coisa famosa de subúrbio do... De qualquer lugar, eu acho. Que como a rua é inclinada, a casa tem que ter uma rampinha, alguma coisa pra poder subir. Pra equilibrar. Então a nossa garagem tinha uma rampa. Então pros caras, aquilo ali era mó onda. Deitava lá na rampona lá e ficava lá na vibe deles lá. Só que aí ficava tudo indo pra casa da minha avó. Aí minha avó um dia ficou putaça. Tô eu de madrugada fazendo live e tô ouvindo barulho na porta. Falei, cara, fudeu. Ou alguém tá entrando aqui, a galera não mexe lá dentro, ninguém mexe com ninguém, né? Aí quando eu vou lá ver, tá minha avó saindo. Vó, vó! Aí tá lá no portão. Aí os caras... Só vi os caras fazendo assim e saindo. Vó, o que que a senhora foi fazer? Ah, não tem como, meu filho. Esse... Com esses negócios aí, esse cheiro. E nesse negócio, tô ficando maluca, não consigo dormir. Fui lá pedir pra eles saírem lá. Falei, vó, pelo amor de Deus. E os caras armados. Caraca! Os caras com aqui, ó. Aqui, ó. Com a peça aqui assim. Lá dentro... E eles, tipo assim, pô, desculpa, tia, desculpa. E sai, mano. Lá dentro ninguém mexe com ninguém. Tá ligado? Exceto a avó dele. É, a avó dele. Porque a minha avó tava lá há muito tempo, mano. Cara, às vezes você fica falando isso, mano, é tipo muito distante pra gente aqui de São Paulo, mano, essa realidade do Rio de Janeiro. Você pegar e falar, mano, que os caras tão de fuzil na frente da sua casa, mano, que eu não consigo imaginar, irmão. Bom, Docs, eu ia na padaria, eu criança, criança pré-adolescente, vai, 10, 11 anos. Pô, vai na padaria, não sei o quê. Vai na padaria. Tô na padaria, na fila pra pagar o pão, pra pedir o pão. Você olha, tá o cara... Ué, menor, deixa eu passar na frente aqui, eu tô com pressa. Vai lá, irmão, pode ir, pode ir, vai lá. Ia lá, tal. Ia lá pegar as coisas, entregar coisas, não sei. Enfim, era o corre lá, mano. Era suave, tá ligado? Pra gente era normal. E você gostava de morar no Rio? Saí correndo de lá, né, velho? O que foi pior, morar no Rio ou morar com o Gable? Cara, complicado, mano. Aí tu me pegou legal. Aí tu me pegou legal. Pô, pior que o Gable era muito gente boa, mano. A gente estava muito bem, velho. Vocês ficaram quanto tempo morando no Rio? Foi só um ano. Um ano mesmo? Foi só um ano, é.